No gabinete recebo com muita alegria meu amigo, que tanto respeito como vereador de Goiânia, o querido Igor Franco, que veio com toda a sua equipe, com seu amado irmão, e o senador Zequinha Marinho, o rei das PECs aqui no Senado Federal, conforme eu falo na tribuna sempre. Então o Zequinha está aqui, o Zequinha aqui é uma voz consagrada no Pará. E ao receber essa figura que o Brasil inteiro tem paixão, aplaudido em todos os estádios, em todos os times por onde jogou, é o nosso querido Léo Moura, que eu tanto gosto, que tantas vezes entrevistei na minha vida, e o projeto seu, eu tinha conhecimento já, mas não sabia da grandiosidade dele, o Instituto Léo Moura. Para mim, estar aqui hoje é um motivo de muita alegria mesmo, e poder levar o Instituto Léo Moura nessa ampliação para Goiânia, junto com o Igor, o Zequinha sabe como o nosso trabalho também é feito, e eu fico muito feliz, e espero que a gente pudesse estar lançando esse projeto, junto com a sua presença. Zequinha, o que representa? Lá me parece que você tem 25 núcleos, não é isso? Exatamente. 25 núcleos, 7.900 meninos, e todo mundo muito feliz. O que nos sensibiliza... A satisfação, né? Não é só a alegria da criança, aquela interação social, uma prática do esporte, a palestra sobre cidadania, hierarquia, respeito às autoridades, as pessoas. Enfim, o projeto cria um cidadão melhor. O testemunho das mães, né, Léo? Você teve a oportunidade de estar conosco no Pará. Os parentes, como a criança mudou, como a criança gosta, está melhor na escola, está mais animado. Então, nós estamos muito contentes, vale a pena. É um investimento social extremamente necessário e importante para essa geração. Eu agradeço o senador Cajuru, mais uma vez, estar apostando, investindo em nossa querida cidade de Goiânia. Agora, com esse projeto social de grande atenção para todas as crianças e adolescentes, crianças de 5 a 17 anos, iniciando aí em Goiânia, com 5 núcleos. Eu tenho certeza que vai chegar a 10, senador Cajuru. Ele é muito sensível, é muito humano, e sempre que eu trago pautas para atender de forma social, ele sempre foi muito solícito e sempre atende. Então, senador Cajuru, eu quero, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, em nome da nossa querida cidade de Goiânia, te agradecer pelo seu apoio, pelo seu empenho em cuidar da nossa cidade. Muito obrigado por tudo. Eu tenho que agradecer de você abraçar essas causas, porque poucos parlamentares pensam dessa forma. Muito obrigado a vocês todos de Goiânia, agradecidíssimo, e nada mais do que a minha obrigação abraçar essa causa que tem nome, além do Instituto Léo Moura, o nome, por gentileza, do núcleo. Passaporte para Vitória. Que nome lindo, hein?